Se estiver em meu caminho, saia da frente Pois vou deixar meus inimigos na dúvida Sempre trilho o rumo das adagas Porque eu gosto E se alguém me pergunta, digo É porque eu posso Se o meu caminho arrisgar Pode me chamar De lâmina sinistra E qualquer um que me enfrenta É melhor estar pronto Pronto para engringar Eu mal posso esperar Não vou retroceder nunca Eu mal posso esperar Não vou retroceder nunca Em minhas mãos a violência resolve tudo Pois eu prefiro estar morta do que ser inútil A minha escolha já foi feita Não jogo limpo Será que sinto cheio de medo? Eu gosto disso Eu gosto disso Eu gosto disso Sigo meu caminho arrisgar Pode me chamar Pode me chamar De lâmina sinistra E qualquer um que me enfrenta É melhor estar pronto Pronto para engringar Eu mal posso esperar Não vou retroceder nunca Eu mal posso esperar Não vou retroceder nunca Retroceder nunca Se a próxima vez que me encontrar Não pense duas vezes Fuja, fuja, fuja Da próxima vez que me encontrar Não pense duas vezes Fuja, fuja Sigo meu caminho arrisgar Pode me chamar De lâmina sinistra E qualquer um que me enfrenta E qualquer um que me enfrenta É melhor estar pronto Pronto para engringar Eu mal posso esperar Não vou retroceder nunca Eu mal posso esperar Não vou retroceder nunca Retroceder nunca Retroceder nunca Ei, se gostou dessa música Dá o teu like Compartilha e mostra para os teus amigos Isso é muito importante para a gente E é claro, se inscreve no canal Para ver nossos vídeos diários Como esses que estão aqui na tela Clica num deles Se tu gosta das nossas camisetas de anime Confere aqui na descrição do vídeo O link da loja Que vai te dar um desconto especial Só por ser o nosso fã É sério Dá uma olhada aqui na descrição Valeu e bora ouvir mais?